Música Pessoal, família Santos para vocês Com mais um vídeo Eu gostaria de saber se vocês conhecem Essa máquina Que máquina será essa? Vamos falar sobre essa máquina Muito utilizada Aqui nos Estados Unidos Praticamente uma life saver Como a gente fala aqui nos Estados Unidos Salva a vida Essa máquina é conhecida aqui nos Estados Unidos Como a Snow Blower Então Ela é uma máquina Apropriada para limpar A neve Eu vou virar aqui a imagem E mostrar a vocês Com mais detalhes Falando sobre essa máquina Que ajuda bastante Aqui nos Estados Unidos Na época de inverno Então pessoal Essa máquina Ela é A gasolina E é uma máquina Super Bebe econômica Bebe quase nada E essa máquina As pessoas que não tem Condição De fazer O pagamento Para as pessoas Que limpam neve Durante o inverno Porque geralmente É mais ou menos É mais ou menos aí no Brasil 30 centímetros De abertura Aqui na frente Ela tem essa parte Aqui de cima Que você pode usar Aqui do lado E olha como ela é interessante Olha aqui Se você estiver indo Daqui para lá E não quiser sujar O seu carro Ou se o vento estiver jogando Você pode rodar aqui E ela direciona A neve Para esse lado Se você quiser Colocar ela Para frente Se estiver rodando mais Coloca na frente Se você quiser mudar Ela do outro lado Porque tem algum carro Aqui Você pode continuar Que ela tem Esse sistema aqui Olha E coloca ela Do outro lado Então É uma máquina Que ajuda bastante Ela tem São Seis níveis De velocidade Ela tem a número um Você aperta aqui Número dois Desculpa Número três Número quatro E número cinco E aí você aperta aqui São duas manetes Dos dois lados Não tem como eu apertar Aqui agora Porque Estou segurando aqui Então você aperta As duas manetes E ela já começa a andar A gente recomenda Que Para fazer um trabalho Bem feito Colocar entre Três A quatro Porque a cinco E a seis Você vai ter que correr Atrás dela Então Para ter uma qualidade De trabalho bem feito Sem você se cansar Você pode deixar Entre três A quatro Outra coisa também Interessante Nessa máquina Ela tem isso aqui Para que você possa Ligar ela Automático Não precisa puxar Aqui está falando Que você não pode Não recomenda Usar esse suporte elétrico Quando estiver chovendo Mas ela também tem Essa outra opção Que você pode puxar Nos dias de chuva Quando estiver molhando Aqui a parte do óleo Você adicione o óleo E aqui a gasolina Então Bastante interessante E eu resolvi Mostrar a vocês Como que funciona Ela vem com esse Com essa pazinha aqui Que você pode retirar Para você fazer a limpeza Da neve E assim Ter um trabalho Melhor Então é isso mesmo pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Mostrando aí A Snowblow Aqui nos Estados Unidos Eu gostaria também De deixar o preço Dessa máquina Essa máquina está variando Aqui nos Estados Unidos Entre 800 a 900 dólares Claro Isso vai depender Do tamanho E da marca Depende de você Escolher o valor Que você quer pagar Claro Tem maiores Tem menores Então isso varia Não tem como Eu dar um preço Exato Porque Cada um é cada um Não sei qual a máquina Que as pessoas Vão se interessar Mas essa máquina Eu particularmente Gosto muito Já trabalhei com Essa máquina Bastante E eu recomendo Essa máquina Ok A marca dela É da Trial Build Não estou ganhando Nada para fazer propaganda Simplesmente passando Para vocês O nosso conhecimento Aqui nos Estados Unidos Um grande abraço A todos vocês Família Santos Sempre Se inscreve no canal Se gostou Deixe seu like Isso ajuda a gente Bastante na divulgação Do nosso canal E passando mais informações Para vocês aqui no canal Falo com vocês No próximo vídeo Valeu E aí Do meu Deus E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti